Vá aprendendo, pequeno torcedor. Ultimamente, assistir ao Flamengo jogar exige algum esforço. Gasta-se energia, tanto quanto os rubro-negros que estão em campo. Foi de Felipe aos 11 minutos o primeiro lance de perigo. A seguir, o lateral Roger também arriscou. Repare que a bola desviou no zagueiro. Num primeiro tempo de bons chutes, como este de Paulo César do Criciúma, o gol mesmo só saiu de cabeça. Ibsen cobrou a falta e Júnior sozinho marcou. Jogar no Flamengo é maravilhoso e eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer um gol. Fiz, fico muito feliz e dedico essa torcida maravilhosa. O problema é explicar para ela este lance. De longe, Paulo César cruzou, ninguém cortou e Marcos Denner sozinho empatou. Um a um. A virada poderia ter acontecido quatro minutos depois. A noite parecia ser dos cabeceadores. Parecia. Eram oito meses sem marcar. Quase uma gestação. E foi mesmo. Coube ao melhor jogador da partida garantir a vitória rubro-negra. Felipe deixou o primeiro marcador para trás. Descobriu um espaço minúsculo e rolou o paradimba, que caiu sentado. Reveja neste ângulo como o futebol pode ser ao mesmo tempo bonito e feio. O camisa 10 repetiu a dose. Dimba se enrolou de novo. Então Felipe arriscou com o pé direito. Dois a um. Na comemoração, homenagens ao filho Lucas, que vai nascer ano que vem. E claro, ao pé ruim, como ele mesmo diz. Uma vez por ano ele funciona. Jean, que substituiu o Dimba, se aproveitou do rebote e mais uma vez de cabeça empurrou para as redes. Impedimento mal marcado pelo árbitro Rodrigo Sintra. Quando faltavam quatro minutos para o fim, Felipe lançou o China, que cruzou para Jean. Três a um. A vitória levou o Flamengo para o décimo sétimo lugar. E pelo menos nesse domingo, valeu o esforço do vibrante rubro-negro, que cansou até o pequeno torcedor.